Olá, vou apresentar a lavadora de louças Heiman, modelo RB800, e dar uma breve explicação da operação do equipamento. Toda a operação da lavadora é realizada através da tela de toque, o touchscreen, e para ligar a lavadora, basta girar a chave, desliga, liga, e apertar aqui no centro do desenho ou do nome Heiman que apareceu na tela. A lavadora tem três modos de operação, a leve, que tem o tempo de duração de 1 minuto e 30 segundos, a média, com duração de 3 minutos, e a pesada, com duração de 4 minutos e 30 segundos. Aqui as duas barras de progresso do tempo da lavagem e do enxágue, e os mostradores de temperatura, onde a lavagem chega a 65 graus e o enxágue a 85 graus Celsius. Para a operação da lavadora, basta abrir a porta, e utilizar um desses suportes, sendo que esse suporte é o de bandejas, esse é o suporte para o rack de pratos ou caixas, e esse é o suporte para utensílios em geral. Nós vamos iniciar agora a demonstração da lavagem das bandejas. A bandeja já no interior da máquina, basta apertar a tecla início, que inicie a lavagem. Se por algum motivo o operador interromper a lavagem, abrindo a tampa, todo o processo, pausa, os braços param de girar, e fechando a porta, o processo se inicia. Tchau. 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 Amém. Amém. No final do ciclo, a máquina emite um aviso sonoro, indicando que pode retirar o suporte com a louça ou os utensílios que foram lavados. Se o operador quiser novamente fazer uma nova lavagem, é só ele colocar um novo utensílio e fechar a porta que o ciclo se reinicia. Se não, é só apertar o botão parar que pode fechar a porta normalmente e a lavadora encerra o ciclo de lavagem.